Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vá com Deus! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e ganha entretenimento na medida do possível, né? É, ué, porque o BG tem entretenimento com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Comigo mesmo, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 12 de abril de 2023, e o BG já está no ar com imagens ao vivo, nas lentes de Flávio Mota, mostrando parte da Avenida JK e na parte de cima lá do viaduto, né? A BR-116, aqui na região do bairro Vila Rica. É, trânsito normal, fluxo normal, aí sim, hein? Aí, obrigado, Flávio Mota! Temos também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando... Ó, eu falo mostrando em perspectiva de Vila Bretas. Ó, Jarão, essa nuvem não está bastante pesada, não? Hã? Gente do céu, olha lá! É, menina! Você não trouxe coisa da chuva? Ih, vai molhar toda lá! 31 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 50 e 99%. Vem comigo que tem informação no ar, o balade está cheio, ó!